O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou nessa quinta-feira em Piracicaba uma operação contra uma das maiores facções criminosas no país. 20 pessoas foram denunciadas e um homem que era procurado na Bahia foi preso na manhã de hoje. A gente está acompanhando os detalhes dessa investigação e o Ministério Público e a Polícia, que participou também dos trabalhos, disseram que 30 mil reais em dinheiro já foram apreendidos e também uma grande quantidade de drogas. No Ban de Cidade você acompanha mais detalhes desse caso.